Raba em 1.000 quilos, 98 centavos. Ofertas válidas apenas para esta terça e quarta-feira. O Fafro 2017 é show, show. Dia 2 de julho, domingo, grande cavalgada com almoço e homenagem. Dia 5 de julho, abertura da festa. O show mais aguardado. Veio amor de Deus, sobra-se e mateu. Dia 6 de julho, quinta. Você não pode ficar de fora da abertura do rodeio profissional. Entrada Franca, ingressos e passaportes à venda no site. Casa das Botinas e Country. A tradição da moda country, selaria. Oferecimento, tudo o que você precisa para a sua produção, você encontra aqui. Expo Café, os melhores cafés da região do Cerrado Mineiro, façam por aqui. Unimed Patrocínio, cuidar de você. Esse é o plano. Marte Mina, o maior e mais completo atacado em varejo de Minas Gerais. Aqui você compra mais barato. Altroferro, estruturas metálicas. Uma empresa que tem ferro a pleno nome. Pós-graduação Unicef, o diferencial que se completa. Cursos a consenso em Direito Processual Civil com ênfase no novo CPC. Gestão empresarial, inspeção, supervisão e orientação educacional. Inscrições pelo site www.unicef.edu.br. Informações 34, 38, 39, 37, 37 ou 0800 942 37, 37. Unicef, diferenciais para você ir mais longe. E a promoção Caminato, na banca, calçados a partir de 19,90.